O Grel que tinha jogado de Rek'Sai, Gragas, Recarim, ele gosta de ajudar as lanes cedo, gosta de dar vantagem nas lanes, mas esse Carlos tem um potencial muito grande, né? Sim, muda um pouco da forma com que o Grel joga o jogo dele. Ele passa a ser o ator principal do time, e não um coadjuvante, não um facilitador para que o time faça os objetivos. É, mas olha só, mas ele chamou o Pilot, são dois jogadores da Rensga, em cima do Grel, vem com o flash barrigado, o Grel foi travado, ele tem o flash dele, vem por trás da parede, vai começar a tentar destruir, demolir ali o Kaiba, já deu muito dano, o Mumu se aproxima, tem que usar o Pinstoro, saiu de barrigada, não precisou nem do Pinstoro. O Deox tá aqui, o Pilot se aproximou, foi pra cima, o problema é o Deox, que vem fechando, em cima do Pilot, o Vampiro, meu amigo, vai ceder o Flash Blood, e o time da Cade garante o primeiro abate. O Papai é o Pato, e olha só, o Kaiba, enquanto ele limpa a parte de cima, o Grel faz o quê? Invade, e o Grel faz o quê? Domina a selva do Caçador da Rensga, que pouco pode fazer, além de observar, e se demora, ele vai morrer também, Gruntar. Vai tentar encarar, já ficou difícil, foi pedalado, Pilot chega por ali, mas não tem o que fazer, o time da Cade vai dominando completamente esse início de jogo. Chega o Deox, pra tentar atrapalhar os planos da Cade, ele quer perseguir o Grel, usou o Flash, deu bastante dano, mas não o suficiente, o Deox apanhando, saiu do controle completamente, o jogo da Cade, Colossus. Completamente, o Nosfero vem andando por trás da lane do Pilot, e vai pro dive, Lutar. Vai pro dive, atordoou, deu muito dano, faltou uma unhazinha pra poder matar. Mas veio o Grel, barreira de dor, não conseguiu a lentidão. Vai tentando destruir o resto da vida que o Pilot tem, e tá lá o abate de novo, dessa dupla implacável do time da Cade. ...dominantes de toda League of Legends, a coisa fica pior ainda. E você quer que o jogo piore ainda mais pra equipe da Rensga? Então, vou te dizer que o dragãozinho da montanha já nasceu e já morreu. O time da Rensga vai tentar uma jogada na parte inferior do mapa. Já ultou por ali o professor, o Kaiba chega, mas de novo o Flash frustra aí as opções que o Kaiba tem. Lá em cima o Flash do Mumbus acabou com o engage, aqui embaixo o Flash do Klaus acabou com o engage, e o Kaiba não consegue fazer nada. Ele tentou com o Flash barrigada, mas não previu, não anteveu o movimento da Vivo Kade. O Grel tá empurrando, e olha só quem tá punendo. Vixe Maria, o Pilot tem que usar a força de sangue pra ficar vivo. Mas também do Arauto. Tem a jogada da Kade vindo com tudo. O Arauto já armou. Bem na torre! Essa cabeçada foi em petinho. Bemzinho. Não pegou aquele embalo, mas o dano foi o mesmo. Então tem o Double Pay! E a galera da Kade garante a demolição premiada. Agora o Casco pegou no Grel, força mais um Flash. Vem na barrigada, dessa vez o Yasuo entra bem. Neutraliza o Grel. O problema é que tem o Ultimate. O Deox vai tomar muito dano, mas não é o suficiente pra matá-lo de jeito nenhum. O time da Kade queria armar o Dragão Infernal. E agora o professor vai lá e vai limpar a sentinela. Dragão Infernal, como a gente previa, na mão do time da Kade. Claro, excluindo o Grel. Grel pode sofrer um engage. Ele tem o professor ali pra tentar uma ajuda. Já passou a flecha perfurante. Mesmo assim eles tomam muito dano. Mas chegou o Mumus. Já morreu o Grel por ali. Mumus tá aqui, sozinho, contra todo o time da Rensga. Chegou o Nosferos agora. Eles cobram e cobram muito. Caiu a torre. E o Davi, o Pilot, também é perseguido. A galera da Kade não perdoa. Vai pra dentro da base. Pra garantir o Double Kill do Nosferos. E o Inibidor dá perigo com os segundos contatos, Colossus. Não teve ultimate do Grel. Mas a Kade toca o Requiem pra equipe da Rensga. Gruntar vai cair esse Inibidor com 15 minutos de jogo. O Inibidor tá no chão. A gente tá vendo a Kade responder. Caiu a torre por lá por cima também. Torre por torre, então. Mas a Kade vai muito fundo no território adversário. Vamos ver o que o Mumus segura aqui. A Kade pode ir até ponta 3. O Mumus comprou a briga, hein? Comprou a briga. Ele tá contra dois. E contra dois pro Atrox, meu amigo. Tá tranquilo. Um da Kattus. Muito dano já foi dado. O Mumus encarou os dois. E garantiu um Double Kill. Tu vai deixar a Kattus aberto, meu amigo? Ele vai fazer isso aí, Colossus. Que mané Kattus que nada. O negócio é Atrox. Ah, eu queria falar Atrox. Tá atropelando o time. E não cessa por aí. O Deoxy vai virar purê. Já rolou ali o ultimate Hextech. Segurou o time da Rensga. É mais uma kill pra galera da Kade. Que derruba a T3 lá do topo. O inibidor fica exposto. A Kade não para. O Nosferos tá ali. É uma ameaça constante e muito perigosa. O Grel vai zoneando. Tentando explodir o time da Rensga. O Klaus se mantém de maneira defensiva. O Blano entrou só pra morrer. Não fez nada. Não tirou nem um dedinho da vida do Grel, meu amigo. O time da Kade tá muito bem no jogo. Gruntar nesse ritmo e com tudo caindo frente à base da Rensga. Eu fico em dúvida se esse jogo vai durar até os 20 minutos. Só bonitinho pra segurar esse ataque. Eles tem que dançar rápido, mas o ritmo da Kade é muito mais rápido que eles conseguem brincar. Não pegou em ninguém. E pelo midi vai acabar no meio. O Ingege deu muito errado. A galera da Kade vem chegando. O Kats já ultou. Eles vão avançando. A vida da Rensga é completamente obliterada. Um, dois, três, quatro jogadores no chão. Num double kill. E na galera da Kade batendo no Nexus. Pra poder dar o GG. Vitória da Kade. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal.